O galardão tem assim realmente acesso para os cientes, acho também tanto esta como a da Praia das Maçãs, tem até boas acessibilidades para os cientes que podem realmente frequentar esta praia porque têm condições para isso. Procedemos hoje ao hostear da bandeira da Praia Acessível, que é um galardão atribuído no sentido de potenciar e promover as condições de acessibilidade aos cidadãos com mobilidade reduzida aos cidadãos que têm problemas de deficiência. Portanto, isto é uma praia que tem em funcionamento dois monitores a tempo inteiro, desde as dez da manhã às dezenove até ao final do mês de agosto, incluindo sábados, domingos e feriados. Tem o estiro à louça e tem todos os equipamentos de suporte que permitem aos deficientes quer a deslocação na areia como facilidade, quer o banho de mar em todas as condições de segurança. Estou a representar a Associação de Pais e Amigos Deficientes Profundos, que fica no CACEM, em Agualpa. E foi um privilégio para nós estarmos aqui presentes nesta celebração do hosteamento da bandeira. É muito importante para a nossa população, que tem dificuldades de mobilidade, ter estas praias acessíveis. É um projeto que existe já em Sintra desde 2002. Neste caso muito concreto, em parceria com os bombeiros voluntários da Almoça GEM, e decidiram, entretanto, distinguir, por todas as condições implementadas nesta praia, ser considerada uma das praias acessíveis do país. Também gostava de destacar que o mesmo serviço oferecemos na Praia das Maçãs, pese embora o facto de não ter sido atribuído ainda nenhum galardão. Seja como for, as mesmas condições existem, apela que as pessoas continuem a usar também a Praia das Maçãs, porque ao nível da oferta é precisamente igual à que distinguiu aqui a Praia da Adraga como praia acessível.